Assista agora, Programa Zine Cultural, um oferecimento de Privilégio, Novo Rumo Chevrolet Programa Zine Cultural de hoje veio conferir um pocket show da banda Visco aqui no Aloha do Bom Pastor e bem, vamos trazer para vocês um pouco mais da carreira e dos planos da banda Visco para vocês Música 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 Como você falou, existem esses lugares já tradicionais, só que é importante a gente sempre procurar lugares novos, como aqui no Aloha hoje vai ser uma experiência bem nova, mas ao mesmo tempo bem bacana, trazendo as músicas já numa outra roupagem, numa versão mais leve, acústica e tal. E eu acho que dá pra fazer isso muito na cidade, não só explorando as casas especializadas em show, mas de repente outros lugares que são interessantes, que vêm em público, mas você pode também mostrar seu som. Jean, quais são os principais desafios para o trabalho autoral? O principal primeiro é você começar a tocar nos shows as suas músicas, ter uma aceitação do público, porque a gente vinha só tocando covers, a gente começou aos poucos tocando as nossas músicas. Em contrapartida, o CD também vem ajudar a gente nesse lado de difundir o trabalho. Inclusive a nossa música está na rádio, na Rádio Cidade, a música chama Inverno, peçam por favor, o telefone está aqui. E essas imagens que vocês estão assistindo agora vão fazer parte de um DVD da banda, Daniel? Isso mesmo, nós temos o projeto de lançar um DVD com esses vídeos que a gente produziu no ano passado, em 2011, que foram as 11 faixas do disco, em roupagens mais intimistas, assim, a gente fez um show ao vivo, só que sem plateia, no Cultural, com produção do Cultural Bar também, com direção do Leonardo Teixeira. A gente está organizando esse material para ser lançado no ano que vem num DVD, que a gente vai produzir ainda, que a gente está pretendendo fazer. Desde pequenos, além, coisas que já ele deu. Mas ninguém me anda sozinho, sempre aonde não se quer alguém. Não diga assim, não diga o que te aconteceu. Daniel, se pintasse um gênio da lâmpada aqui agora e falasse assim, você tem direito a escolher uma banda ou um cara para tocar junto com vocês aqui no Aloha agora, quem seria? Nossa! Mas é... Pode ser nacional? Nacional, internacional, que já morreu, o cara é gênio, gênio da lâmpada. Fazer uma palhinha on my love com Paul McCartney aqui, isso é maneiro. John Borre no Ladies' Apple. Dave Grohl, Nirvana e Foo Fighter. E meu time Maia. O papo está bom, mas agora é hora de conferir a banda Visco num Pocket Show ao vivo aqui no Aloha. Vamos que vamos! Para a banda Visco num Metal House. God donde te condenas. Amor no silent. Amor no silent. Amor no silent. Guado pra mim Pra linha e mais de ar Guado bem fundo Pra linha e mais de escorrer Feche os olhos, me abri a terra Feche os olhos, me abri a terra E depois do rock'n'roll da banda Visco É hora da gente bater um papo com o Fabrício Que é o proprietário e idealizador do Aloha Fabrício, já são praticamente 11 anos de história Como é que começou o Aloha? Exatamente, nós vamos agora completar 11 anos de mercado E começou pela necessidade que eu senti que o Juiz de Fora tinha De uma casa de sucos A gente é praticamente pioneiro na comercialização do açaí E começou meio que na brincadeira, fazendo pros amigos E aquilo foi agradando A gente tinha necessidade de montar a loja E aí surgiu a ideia do Aloha Na rua Santo Antônio E depois você fez uma expansão, já no segundo ponto De muita importância Que foi pro Independência Shopping Como é que foi sair do centro da cidade Pra estar dentro de um grande mall? A marca Aloha Sucos, em Juiz de Fora Ela tomou uma proporção E a nossa loja não acompanhou E o shopping era o local certo Pra dar essa visibilidade pra marca E deu super certo E agora a nova casa no Bom Pastor Um clima extremamente praiano Que tem tudo a ver com o Juiz de Fora Embora sejamos aqui do interior de Minas Gerais O Juiz de Fora não gosta de uma praia E você conseguiu trazer esse clima havaiano Pra pleno Bom Pastor Como é que foi a descoberta desse local? É, exatamente O Aloha sempre foi isso, na verdade É um conceito nosso E essa aqui veio concretizar Essa é a nossa ideia Foi um sucesso desde o início E cada vez mais E aguarde que vem mais por aí Parabéns Valeu, obrigado a vocês Alves blocksży E por tanto Bem rico Alguém assim Me undeme Também diz o que te aconteceu Pararapá 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 Pararapá